FOLIA BRUX Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem Veio da base, veio do vale, deixa de se ver também Sabe que a cachoretta ta fechada com a gente Ela não dá pra ficar parada nesse bike, hein, pompeio Tá pronta pra pintar Se joga na vida Que é babujosa Que coisa boa Mundo se acabando A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa Mundo se acabando A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Tá pronta pra pintar Se jogar na vida Que é babujosa Que coisa boa Que coisa boa Tá pronta pra pintar Se jogar na vida Que é babujosa Que coisa boa Mundo se acabando A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Mundo se acabando A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa A gente manda nessa porra A gente manda nessa porra Tchau, tchau. Tchau, tchau.